A operação foi batizada de Boi Bandido e contou com 50 policiais entre civis e militares. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Boa Esperança do Iguaçu e Cruzeiro do Iguaçu. Quatro pessoas foram presas. A polícia também apreendeu armas de fogo e uma grande quantidade de munição. Somente na casa de um dos alvos da operação, em Cruzeiro do Iguaçu, foram encontradas 1.500 munições de diversos calibres. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram há seis meses após o registro de furtos de gado na região. Os quatro detidos foram encaminhados para a delegacia de dois vizinhos.